O plano de enfrentamento ao crack e outras drogas foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff disse que até 2014 serão investidos 4 bilhões de reais em ações de atendimento aos dependentes, combate ao tráfico de drogas e prevenção. Vamos criar uma rede integrada de serviços e de ações para atuar em três frentes. Vamos garantir cuidado e tratamento para os dependentes químicos que precisam de acolhimento e apoio para vencer a dependência. Vamos reprimir duramente o tráfico de drogas e o crime organizado em todo o país. E vamos fazer um eficiente trabalho de prevenção e educação para evitar o consumo e o contato de nossas crianças e jovens com as drogas. O governo federal vai ampliar para 24 horas o atendimento em todos os 134 CAP já existentes.